Bora! Sous-titrage Société Radio-Canada Vai, Dudu! Vai, Dudu! Abre ele, feche! Tem o que é acordo, né? Abre ele, abre ele, abre ele! Abre ele! Na mão, vem! Na mão, na mão, Dudu! Na mão, na mão! Na mão, na mão! Cala no queixo! Vai na mão! Não tem nada! Tem nada aí, Dudu! Não tem nada aí, Dudu! Vai no queixo, Dudu! Vai no queixo, Dudu! Se bota na grade, Dudu, vem pra cá! Vem pra cá, Dudu! Vem pra cá, Dudu! Vem pra cá, Dudu! Pra trás, pra trás, por favor! Só o pessoal filmado aqui, por favor! A gente fica aqui! Dudu, se bota na grade, Dudu! Usa grade, usa grade! Vem pra grade, vem pra grade! Vem pra grade, Dudu! Vem pra grade, Dudu! Vira, 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 vira! Vira, 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 vira! Vira, 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 vira! Manda aí, sem nada! Vem pra cá, Dudu! Se bota na grade, Dudu! Vem pra cá, pra grade! Vem pra cá, pra grade, Dudu, pô! Vai entregar a luta, Dudu! Não! Se mexe! Se mexe! Se mexe! Se mexe! Se mexe! Se mexe! Não! Não! Aí, aí, ó! Tira o pé! Tira o pé! Não! É, ó! Tira o pé! Tira o pé! Tira! Tira o pé!